Assistir uma partida de futebol com as crianças pode ser muito divertido. Mas para isso, é importante tomar alguns cuidados. Identifique as crianças com nome, endereço e telefone. Combine um local para reencontro em casos de separações. E quando o jogo terminar, procure aguardar um pouco antes de sair do estádio para evitar aglomerações. Prevenção e segurança. Uma campanha da TV Gazeta.